Vamos lá torcedor, faltando agora, para terminar o segundo tempo, atenção, o toquezinho e o gol, gol da LAF, Hunter número 8, faz o quarto gol da LAF nesse momento, marcando o quarto gol, ganhou espaço, os caras colocam a bola para dentro com toda a certeza e muda de figura nos segundos finais. É, agora sacramentada a vitória aí da LAF, faltando 4 segundos, não, agora não tem mais o que fazer, né, agora não tem mais volta, são 4 segundos, sem condições. Vamos lá, zerou, acabou a partida, vence a equipe da LAF, é futsal meu amigo, todas as informações estão aqui no site O Empreendedor, 24 horas na internet, muito emocionado nesse momento aqui. Eu vou pegar uma entrevista aí, um bate-papo aí com o técnico aí da LAF, aqui ó, vitória no finalzinho, para a equipe da LAF é muito emocionante, né, o jogo estava bonito, estavam as duas equipes buscando resultado, mas a LAF saiu vitoriosa, boa noite. Sim, é, boa noite, foi um, foi complicado, foi um jogo muito difícil, foi complicado, foi um jogo difícil, jogar contra a Belca aqui sempre foi um jogo muito, muito complicado, precisamos da vitória, a LAF vinha fazendo uns grandes jogos, uns jogos muito bons, foi um grande espetáculo, quem vê o jogo aqui veio, deu um grande espetáculo. Tá de parabéns a todos aí, parabéns à comunidade de Buribuá, Buricá, que sempre nos acolheu muito bem, então de parabéns, muito obrigado, viu? Beleza, então, parabéns também à equipe da LAF aí pela vitória, né, então é o futebol, né, Jota? Eu não tenho o que fazer, é os jogadores aí da da Belca estão aí com ânimo exaltado, aí reclamando muito do juiz, né, e vamos conferir aí, até o pessoal está exaltado aí. O jogador, até o pessoal da comissão técnica entrando em quadra, que não é bom, não é bom aí para o futsal, né, Jota B? Com toda a certeza, torcedor, todas as informações estão aqui no site O Empreendedor, 24 horas na internet, e a gente vai encerrando então a nossa transmissão, encerrando então a nossa transmissão, meu amigo, minha amiga, valeu, Ari, encerramos o nosso papel, então a nossa participação, e sábado que vem tem mais, Ari. Perfeito, Jota B, é, estamos encerrando a participação por aqui, a torcida está muito exaltada, né, e, então, cobrando, cobrando então a, digamos, explicações aí dos árbitros, dos juízes, então, é, que estavam nessa noite aí em frente esse jogo. É, um grande abraço, Jota, um grande abraço, Vitor, estamos encerrando a nossa participação, e tenham todos um ótimo domingo. Igualmente, uma boa noite para vocês, encerramos então, 4 a 2 para a equipe da ALAF, boa noite, torcedor, até o próximo sábado, ao vivo, trazendo todas as informações para você. Tchau. 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 Tchau.